Já parei, amado! Ai! O... Pesta! Tira o sutiã da Amado em 2 segundos Em 3 segundos ele tirou o sutiã da Amado Mentira! Mentira! Não tirou! É o rapper da sala, agora é o Olimpíadas Ele tirou o sutiã da Amado mais rápido É mentira isso Que é a tua reputação mais cultural Que é a minha mão Gente, isso foi pelo tom que vocês não podiam falar isso Minha reputação vai acanar Pesta aí, pesta aí Ana Luísa Olha aqui Não dei a cara para o Leonardo Mande um beijo para ele Beijo Leonardo Agora manda um beijo no bumbum dele Não, não, não Manda um beijo para a namorada do Leonardo Manda um beijo para a namorada do Leonardo Como que a namorada dele chama? Não sei Ele quer um beijo para a namorada do Leonardo Agora um beijo no bumbum ele quer Ele quer um beijo no bumbum Fala Ela tem piscina a teta Tem piscina a teta? É Olha Deixa eu mostrar aqui Olha como que o Jean ta forte Olha os peitorais definidos Olha os peitorais definidos O Jean Olha a segunda aula de biologia O Jean, manda um oi lá para o Léo Calma aí Jean Segundo as aulas de biologia o Jean é uma ave Pois as aves tem um peitoral definido Ah é, a gente aprendeu com as aves 40% do peixe dele 40% do peixe do beija-flor é só o peixe dele A gente comparou com o Jean Ah, Felipe Chupa Fala aí Fala aí Jean É Claudião Vai a gente se despedir Falou Léo Falou Léo Falou Léo